Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre os alimentos que podem ajudar você no combate ao câncer principalmente na distribuição de nutrientes para os tumores cancerígenos as células cancerígenas que a gente chama de angiogênese a angiogênese é a criação de novos vasos sanguíneos ao redor do tumor para fornecer nutrientes para a replicação das células do câncer mas antes de falar sobre isso eu quero pedir a você para se inscrever no canal dar um joinha e compartilhar esse vídeo nós estamos enfrentando alguns problemas que o youtube não está entregando os nossos conteúdos e quando você dá o seu joinha, quando você se inscreve, quando você compartilha aí melhora essa questão na distribuição do nosso conteúdo que é um conteúdo muito importante para você adquirir conhecimento e se livrar ou prevenir vários tipos de doença então por favor, não perca tempo, se inscreva, dá um joinha e compartilha então, os alimentos que podem ajudar você a combater as células do câncer e impedir a distribuição e o crescimento de novos vasos sanguíneos ao redor ali da onde você tem o câncer é você usar, por exemplo, as frutas vermelhas frutas vermelhas e roxas contém uma substância muito importante que são os flavonoides e trabalha nessa questão de prevenção e também de tratamento os vegetais das cores laranjado e também vermelho são muito importantes porque eles contém aí um composto fitoquímico chamado carotenoide que é muito importante no que nós estamos falando nesse momento as especiarias são outro nível aí de alimentos que você pode usar você sabe que as especiarias, elas sempre foram usadas há milhares e milhares de anos tem até aquela história, né, que o pessoal saia lá da Índia com as especiarias para vender aí em várias partes do mundo em específico aqui falando sobre a cúrcuma que é o açafrão da terra também sobre a piperina que é extraída da pimenta preta e também o gengibre que é muito interessante porque é um antioxidante muito importante a linhaça é uma semente muito importante porque ela contém uma substância chamada lignana e também é produtora de ômega 3 no seu corpo e os cogumelos? os cogumelos eles são um tipo de alimento aí que quase não é consumido pela maioria das pessoas mas que deveria ser inserido aí na sua alimentação eles contém um composto fitoquímico chamado beta-glicana que é muito interessante mas muito importante existem alguns estudos mostrando o poder dos cogumelos nesse quesito uma outra coisa que você está muito familiarizado é o alho e a cebola e também o alho poró ou todos aqueles alimentos que contém substâncias sulfuradas que tem enxofre na composição das suas moléculas é muito importante você usar esse tipo de alimento se você está passando por problemas relacionados ao câncer ou se você quer prevenir o câncer que é mais importante ainda a prevenção todos esses conhecimentos que eu estou entregando para você aqui é de muita relevância e de muita importância por isso eu quero voltar a pedir a você para se inscrever no canal dar um joinha e compartilhar esse vídeo para que a gente faça mais conteúdo semelhante a esse visto que o YouTube não anda entregando os nossos conteúdos não deixe de clicar lá no sininho quando você se inscrever no canal para ver se o YouTube manda o conteúdo para você é assim que a gente lançar em primeira mão embora ele não está fazendo isso muito frequentemente e se você quiser aprender muito mais sobre todos esses alimentos e você quiser um conhecimento muito mais aprofundado a respeito de terapias alternativas complementares para resolver problemas de saúde e para prevenção você pode fazer um curso de naturopatia clínica avançado da Escola Indústria da Saúde Brasil tá bom? esse curso ele tem uma duração de dois anos no final desses dois anos você vai ter um certificado emitido por uma faculdade de nível superior e você pode atuar na área da saúde natural como um terapeuta naturopata a naturopatia é uma profissão que está no cadastro brasileiro das ocupações você pode ter a sua clínica atender os seus clientes pacientes usando métodos naturais como esses que eu acabei de descrever para você é claro, são mais de 1800 horas aula em dois anos de curso a aula é ao vivo você vai assistir aí do seu tablet do seu smartphone, do seu computador e você pode interagir com o seu professor via sala de aula virtual em tempo real muito importante esse quesito aí da Escola Indústria da Saúde Brasil se você ficou interessado nesse curso e se tornar um profissional da área da saúde natural você pode ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo que é o WhatsApp fale com o PHD Dr. Naturopata João Dapper da Indústria da Saúde Brasil e comece o quanto antes o seu curso e seja, se torne um terapeuta naturopata para você cuidar da sua saúde cuidar da saúde da sua família e fazer disso também se você quiser uma profissão ajudando as pessoas a prevenir as doenças e também resolver vários problemas de doenças que já estão instaladas fazemos oção